Eu sei, é teu este amor sem fim Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe eu mentir Tu vivas dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vive para me apaixonar Só vive para me apaixonar Eu sei que um dia vou te abraçar Eu sei, só contigo sei sentir Eu sei, que os teus lábios vou beijar Eu sei, contigo vou me perder E cada vez te quero mais Eu quero ir por onde vais E vivo este amor por ti E cada vez te quero mais Os nossos sonhos são iguais E vivo este amor não consigo parar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe eu mentir Tu vivas dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vive para me apaixonar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe eu mentir Tu vivas dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vive para me apaixonar 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 Tu vivas dentro de mim, tu sabes eu sou assim Tu vivas dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vive para me apaixonar Meu coração só vive para me apaixonar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração só vive para me apaixonar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vivo pra mim, vai chorar Meu coração quer te amar, vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim, tu sabes eu sou assim Meu coração só vivo pra mim, vai chorar